Fala rapaziada, beleza? Estou com mais um estatorzinho aqui pra vocês hoje. Pessoal, muita gente tá procurando o nosso contato aí no YouTube, né? Através desse estator, essas coisas que eu venho postando, porque não tem muita gente que faz e tem bastante gente procurando pra saber como funciona e tal. O objetivo hoje, pessoal, é mostrar um pouquinho mais desse estator pra vocês. Estou aqui com o estator da KTM 450, ele vai também na KTM 350, na KTM 2 Tempo também é o mesmo estator. Vou falar um pouquinho dele aqui, pessoal. Ele começa enrolando com o fio de número 15, ele começa no sentido anti-horário, aí depois vai pro horário, anti-horário, horário e assim vai, sucessivamente. Isso aqui, pessoal, é como se fosse uma pilha, tá? Uma pilha que você coloca uma atrás da outra pra poder ir fazendo a sequência e atingir a voltagem que você precisa. O número de volta aqui, galerinha, você vai enrolar com 58 voltas cada bobina. Outra coisa que eu quero falar pra vocês aí, que curtem os nossos vídeos no YouTube aí, né? Ajuda a gente aí, pessoal, no canal. Vamos fazer esse canal crescer aí, que tem bastante dica, bastante informação importante aí pra vocês. Ultimamente, as motos hoje em dia, tá vindo com muita eletrônica embarcada, com um sistema de injeção mais complexo. E eu quero passar pra vocês aí o passo a passo de tudo isso. Só que eu preciso da ajuda de vocês aí no canal, pra poder fazer esse canal subir aí, beleza? Vou montar também um e-book completo com a parte eletrônica, também a parte de injeção e a parte de geradores, que é estator, retificador, essa parte primordial aí na motocicleta que faz ela funcionar e que realmente tem muito mecânico que passa terrengue aí. E o objetivo é fazer o canal crescer e ajudar vocês aí, beleza? Gostou? Curte aí, compartilha. Não esquece de se inscrever, pessoal, porque é muito importante pra gente estar produzindo esse tipo de conteúdo e trazendo pra vocês aí, beleza? Um abraço!